There's lightning striking all over the world There's lightning striking all over the world Archa de som Brasil Run Run Brasil Brasil Ouça Vem E se emociona Hoje é do Jogson, ele é de Jardim, Mato Grosso do Sul, com a marca de 1533. Quando você estiver pronto, você pendura o controle do pessoal, ok? Pronto? 30 segundos, valeu! Pronto? Pronto? Vibridíssimo? É tudo incessante. Racha de salvagem, Brasil. Bolsa, Vibri. Aperta, Free 20. O record atual passa a ser de 1526. Hoje pela Tucato do Adriel, de Balneário Camboriú. Tudo pronto? 30 segundos, olha lá. Racha de som, Brasil. Sim. Sim. RUN! 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou dar um salve aí para o Diéros Tarampos da Vossa Acesse o cara aí no Youtube, o cara é firmeza Vai dar outro salve aí para a galera da Eros Vai do projeto aí, do carro, vai Marcos Segue o líder, não se esqueça, vai o Diéros Tarampos para todo Brasil Eros Tarampos Segue o líder, não se esqueça, vai o Diéros Tarampos Já se esqueça, vai o Diéros Tarampos Não se esqueça, vai a ter um salve aí para quem vai Do que? Sim. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.